Fala meu povo, tudo bom com vocês, mas eu quero fazer uma abertura especial extra Fala meus anjos, tudo bom com vocês? Eu quero fazer uma terceira abertura especial extra Clube, Clube de Deus Você não combinou comigo essa? A anterior eu combinou com você A anterior eu cancelei É, ele cancelou gente E aí você forçou a barra na gravação Quando ele me cancela ao vivo aqui pra vocês Olha, estamos aqui nesta sexta-feira, agora sextou com qualidade Eita E agora a gente vai falar sobre a nova série dos criadores de The Way É isso Você sabe porque eu vim com essa blusa, né? Por quê? Porque isso é a prova do multiverso Ó, pra quem tá perdido no tempo e espaço, vamos lá A gente é fã de The Way, eu amo The Way É, muito Muito Mas a gente é fã de The Way Sim Pra população comum, a gente é fã de The Way É Eu acabei de dizer que cortaram mais Em agosto agora, fez dois anos de que cancelaram The Way A gente chega lá Mas enfim Eles são os donos proprietários de The Way Que é a série da Netflix que a gente tem 357 milhões de vídeos aqui no canal Exato Então se você tá chegando aqui do nada E falando o que é The Way, quem são essas pessoas Por que eu dei play nesse vídeo? O link de The Way, da playlist, tá aqui na descrição Aí vocês vão ver o que a gente é surtado mesmo de verdade Pra quem já acompanha tudo que a gente fala de The Way No dia 3 de junho de 2021 Nós fizemos uma live aqui no canal Por causa de uma foto que a Brute Marley postou no canal No Instagram dela A gente surtou um bocadinho Bastante Vem aí, The Way sendo salvo É Era isso Era isso Certeza absoluta e continua sendo, tá gente? Eu não desisti disso não Aí hoje teve uma apresentação chamada TCA Que é uma apresentação que os canais Pera só um minutinho, gente Ô Leia, desce daí A gente tem que despor no cachorro Ao vivo Leia, sai daí É isso, ter cachorro é isso Mas vamos lá Hoje teve o TCA Que é essa apresentação que os canais Streamings, marcas fazem Pros seus investidores Enfim, pra imprensa Essa bicha tá querendo aparecer muito aqui Pra apresentar os seus próximos lançamentos E hoje, sexta-feira Dia 13 de agosto de 2021 Teve esse evento lá nos Estados Unidos Da FX Networks Sim Que pra quem não sabe É uma das empresas do conglomerado Disney Aham Dito isso Nessa apresentação Foi anunciado ao público geral Sim Que Brick Marlin e Zalbach Manglis Estarão lançando Muito em breve Foi dado ali o sinal verde Para a produção De uma nova minissérie Isso Chamada Como? Você vai Tá aqui já Tá aqui na tela Vai mais um Retreat Retreat É que eu queria Ah tá, tu queria o efeito É, mas aí não teve Mas a gente não combinou isso também Entendeu? É, eu queria o FX do Retreat Quer repetir? Não, tá tudo bem Eles entenderam Na mente de vocês funcionou, né? É isso que importa Tá editado na mente É isso Entendi Retreat O que é Retreat? Então, não sei Não tem como definir nada De Brick Marlin e Zalbach Mas o que eu quero dizer É que vai ser uma minissérie Isso significa que a história começa E termina em uma temporada O nosso coração Sim Já dá aquele Isso Porque não estamos aqui O nosso coração foi assim A gente não vai ficar aqui esperando 357 milhões de possibilidades Destinos e multiverso De alguém renovar alguma coisa Eles vão contar uma história Aí Brick Marlin e Zalbach Falaram nos seus stories hoje Que eles estão há um ano e meio Escrevendo essa minissérie Juntos via Zoom Sim Ele na casa dele Contemplativo pela janela Ela na casa dela Contemplativa Tal Fazendo todos os movimentos de The Way Escrevendo essa história A história ficou pronta A FX comprou E falou Pode produzir Porque vocês são incríveis Perfeitos sem defeitos Melhores story runners do universo E entretenimento atual Sim E a gente falou É isso É sobre isso Mas Fonda Mendes Ah Cris Guerra Aí eles postaram essa foto aí Qual foto Cris Guerra Essa aqui Essa aí Que a gente olha e fala Eu entendi tudo Porque eu sou fã de The Way Então Lembrando da última temporada De The Way Que tem uma realidade Onde o Homer Tá andando Vendo braços Costa Tipo Combina É Só que ela postou Essa foto E falou Ó Se vocês descobrirem Quem é o artista Que fez essa imagem Fala pra eu marcar Sim Então ela encontrou a imagem É Foi um negócio que Ela deve ter Não foi à toa Não Ela deve ter procurado Imagem abstrata Com rostos femininos Foi isso que a Brittany Marley procurou E ao centro Tem uma abdução alienígena Com o rosto sendo partido Entendi Foi isso Foi isso que ela buscou No Google Isso em inglês Tá bom Bom A história de Retreat Sobre o que se trata Essa série Eles anunciaram Uma premissa básica Ali Porque Britt e Zal São pessoas que fazem E quando eles fazem Eles fazem direito O Zal nessa foto Não tá igual Ao Said De Lost De Lost Tá Tá total Bom Vamos lá A história é o seguinte A nossa querida Britt Marley Ela vai interpretar Darby Hart Que é uma Investigadora Da geração Z Olha Achei isso muito específico É Muito específico Mas enfim Ela e outras pessoas Selecionadas São convidadas Pra ir pra um retiro Por um bilionário E eles vão pra esse retiro Sim No meio do absoluto nada E aí quando eles estão lá No meio desse absoluto nada E gente Já esperem Tá Quem viu Sound of My Voice Cara Another Earth Todos esses filmes De Britt e Marley A gente já espera Um negócio psicodélico Nesse retiro Assim Drogas psicodélicas Movimentos psicodélicos Coisas psicodélicas Vai ter um negócio doido lá E relembrando Que a gente sempre achou Que todas as obras Que a Britt e Marley Usa O Fazem Juntos Tá tudo interligado Porque uma forma Ela conversa com a outra É E eles são desses Eles fazem o multiverso deles Eles fazem Aí Eles vão lá Pra esse retiro Psicodélico bizarro Que a gente já definiu Que é bizarro Claro que é bizarro É óbvio Sabe por que é bizarro? Não tem outra dúvida Porque Um dos convidados É encontrado morto Cris Siqueira Um dos convidados morre E aí Darby Darby Workaholic Que é Ela fala Ei Eu sou uma investigadora Da geração Z Logo Isso Se eu sou da geração Z Eu sou inquieta E eu não sou triste Porque triste Ela é a galera milênio Eu não sou triste Eu sou empolgada Tô aqui ó Empolgada na missão É Então o que eu vou fazer Enquanto investigadora da geração Z Eu vou investigar Isso Afinal de contas é meu trabalho É E questionar Exato Porque a geração Z Tá aí pra isso Tá aí Pra questionar os millennials E aí ela vai ficar investigando Porque qual é o objetivo dela? Garantir que ninguém mais morra Ah Ela não quer que ninguém mais morra lá Porque ela acredita que seja um assassinato Só que informações cabulosas De dentro deste lugar E do retiro E do bilionário E da equipe do bilionário E tudo mais Vai ficar tentando fazer todo mundo acreditar Que não foi um assassinato Mas era casualidade do destino Morreu porque tinha que morrer Sim Estava na hora deste sujeito morrer Ele morreu Ah tá Mas Darby Enquanto geração Z Não aceita Fatos Não aceita Ela fala Não é Eu acredito que é um assassinato Eu vou investigar Você é investigador? Você não é investigador? Quem é investigador aqui? Sou eu Se eu sou investigadora Eu defino o que é assassinato O que não é O bilionário Sabe que ela tá investigando? Não sei A equipe do bilionário Sabe que ela tá investigando? Não sei É Pode ser que elas Cara, olha só É Britt Marlin Certamente tá rolando uma seita Nesse negócio aí Pra começar Seita bizarra É É daí pra cima, gente Não espere menos do que isso Então, mas a pergunta Que não quer falar Envolvida e fazendo o joguete Do bilionário E do retiro E da seita bizarra Enquanto investiga E aí ela vai descobrir Coisas bizarras E misteriosas É isso Duas coisas que não querem calar A primeira é O bilionário é sad Ou o bilionário é happy? Será que vai ser sad? Só pra gente fazer a piada Do sad e happy Pra sempre Será que ela vai chamar O bilionário de cringe? Olha E terceiro Meu Deus Meu Deus Too many jokes Too many jokes Too many jokes Eu não sei por onde começar Eu não sei por onde começar Brasil Too many jokes Meu cérebro Saber o meu cérebro Aqui derreter Eu tô derretendo Porque assim Ela como Meu investigador Da geração Z Ela não sabe Por exemplo Como é que funciona O jogo detetive Que não existe mais A galera da geração Z Não joga jogo de tabuleiro Para de julgar O que que acontece? Eu Eu coloquei A terceira pergunta é Aonde fica esse hotel do bilionário? Então O menino lá Qual o nome do menino? Que eu não decorei o nome das pessoas Claro A gente pulou aqui na cadeira Para fazer esse vídeo logo O John Landcraft Que é o presidente da FX Network Olha Ele disse durante a apresentação o seguinte É porque o presidente deu um spoiler Certo? Abre aspas Não era para falar Mas ele falou Boa parte da história Se passa em um hotel Ultra luxuoso Adjacente A uma gele... Geleira A uma geleia Tá com fome, né? A uma geleira Em um lugar proibido Eita Brasil Islândia Eles foram para Islândia É isso É, mas por que um lugar proibido? Outra parte da história Se passa em um deserto E em diversos outros locais Ou seja Ele não falou nada Mas ele disse que tem Ou ele falou tudo Um hotel bizarro Perto de uma geleira Geleira E num deserto Isso É isso E outros lugares também Você duvida Que Brick Marley É Saturno Eu sei que é Saturno Vai colocar uma locomoção De um lugar pro outro Não, não duvido De? Porta, bizarra Uma porta Corredor de portas Que aí você abre Você sai no deserto Você sai no deserto Em Las Vegas Vai ser isso Não, ela vai andar por esse corredor Aí tá assim Tipo Torre de pizza desenhada na porta Eu quero easter eggs Aí do outro lado Torre Eiffel Aí do outro lado Tem uma pirâmide Ela fala Uma pirâmide? Aí ela abre Tá no deserto Aqui eu quero easter eggs Brick Marley Eu sei que vocês acompanham Eu sei que vocês acompanham O nosso canal Eu quero easter eggs Tipo Pode botar Sei lá Um aquário com polvo Tá tudo bem Nossa Eu aceito easter eggs É sobre isso Por que a gente tá empolgado? Primeiro Porque a gente tá sempre empolgado Sim Ponto Segundo Porque a Brick Marley Is all Terceiro Porque Cara Eles tem uma longa história De conteúdos muito cults Sim Feitos pra um grupo Muito específico De público E The Way Quando lançou Em 2016 Popularizou o conteúdo Deles dois É Claro que não Pra todo mundo Senão a série Não teria sido cancelada Não é mesmo? Sim Mas pro grupo O que importa? Que sou eu, Bando E vocês que estão aí Assistindo a gente É uma galera Não é pouca gente não É uma galera A gente colocou foto Lá no Times Square É isso De The Way Então a gente que importa A gente que popularizou Brick Marley Is all Batman Isso A gente já tá Pré-engajado Sabe? Quando você já tá Pré-confirmado Pra alguma coisa É a gente aqui É isso A gente já tá o que? Maratonando o Retreat É A gente já tá Teorizando sobre o Retreat Fazendo maratoxinha de Retreat Maratoxinha de Retreat É A gente No momento que lançar O elenco A gente já tá o que? Comemorando o elenco de Retreat Isso Saiu o Sinopse Comemorando o Sinopse Saiu o trailer React do trailer de Retreat Brick Marley colocou Foto dos roteiros Na leitura Retreat Entendeu? A gente já tá aqui ó Modo Retreat Aí você pergunta Mas Cris Por que Cris? Isso é um legado de quem? Cris E tem um aí É Vocês vão Vocês vão Largar A mão De Dewey E aí eu te digo Jovem anjo Que está aí do outro lado Não Jamais Jamais Vamos lá Cris Desse osso Ninguém me tira Isso tem Sabe quando você tá roendo um ossinho Ou então uma frutinha Que ainda tem um pouquinho Porque tem gente que é vegana E não come ossinho É Qualquer coisa Sabe quando você tá roendo uma maçã E ainda tem um pouquinho de maçã Não sei Eu não roo maçã não Mas vamos lá Mas o ossinho Entendeu? Vamos fazer aqui a metáfora Vamos lá Desse osso E dessa maçã Sai de oi Sai comida É isso Porque o que acontece Cris Dona Netflix É dona de Dewey É dona de Dewey Em partes Ela é dona da produção Exclusiva de Dewey Só que o que acontece Assim como todas as produções do mundo Essa Exclusividade Esse pertencimento É via contratual É um contrato limitado Jovem anjo E esse contrato limitado Tem prazo de validade Cris Não sabemos quanto tempo Não sabemos Mas normalmente É entre dois e três anos De exclusividade Isso Então a série foi cancelada Pela Netflix Em 2019 Em 2020 fez um ano Em 2021 fez dois anos Semana passada Foi tipo Há pouquíssimo tempo Aí agora O FX Falou Brity Zau Vamos namorar E aí eles falaram Sim, claro E não é E não é Uma parada Aleatória Não Foi pensado Porque assim Tudo é pensado Terminou os dois anos Eles já falaram Sobre a nova série É isso A Brity já falou Se você é fã de The Way Acompanha o trabalho novo Que eu tô fazendo aqui no FX E ela falou também Para todos os fãs de The Way Sim Ela falou uma coisa Muito importante Que jamais esqueceremos O que que eles querem Ela falou a seguinte frase Não fiquem tristes Fãs de The Way Arrumaremos um jeito De continuar essa história Em algum lugar E em algum momento Eu vivo para isso Eu estou aqui no meu trono Aguardando este lugar E este momento A minha porta Está aberta Exato E a gente tá fazendo Um movimento sem parar E a sua É Então Mas a parada Parada mesmo É que Parada mesmo Eles estão fazendo Uma série Com o Star Plus Sim Com o Fox Com a Fox Com a FX Que é do Star Plus Vai estar no Star Plus É porque senão O povo fica Trezentas dúvidas Tá FX É da Disney Isso Do conglomerado Disney E essas séries mais adultas Vão para o Star Plus Que são aí Distribuição aqui na América Latina De tudo do canal Fox Isso Ex-canal Fox Sim E canal FX Vai estar tudo no Star Plus Inclusive Se você quiser assinar o Star Plus Boa Que lança agora No dia 31 de agosto Aqui no Brasil A gente vai ter link afiliado Então vou pedir A gente ainda não tem Quando esse vídeo está indo ao ar aqui Mas eu vou pedir para vocês Encarecidamente Para ver sempre Nos nossos stories do Instagram Que a gente vai postar O link de afiliado lá E a partir do momento Que a gente tiver o link Eu vou colocar aqui Na comunidade do YouTube Também para vocês Sim Mas fiquem ligados Assinem pelo nosso link Para a gente ganhar Kitim Isso É Com a assinatura de vocês Da Disney Boa Beleza Vamos lá Aí o que acontece A gente acredita que Como essa série Já vai sair no Star Plus Existe uma possibilidade Da Disney salvar The Way de fato Gente O meu coração acredita Porque Meio que Já estão fazendo trabalho Exato Existe essa possibilidade Existe Existe Aí Lembra que no último Eu trouxe novidade Que você não sabe Lembra que no último Na live de The Way Eu falei sobre O Y C C Y M Não sei o que lá Y Isso Mas tinha essas quatro letrinhas Que estavam lá no post do Zau E que ela fez a referência Quando a gente vai ver Os stories da Brit Que ela soltou hoje Tem detalhes Ó Eles estão No Zoom Conversando Conversando Fazendo Ó Estamos há um ano e meio Escrevendo Né Ela e o Zau Aí no próximo Ó Algumas coisas Às vezes ela se sente assim Isso É tipo uma luz Do nada Existe uma possibilidade Vê que tem uma mensagem Ali embaixo É que ela está perguntando De quem é essa arte Mas tem em tudo O que ela se quer Ó Aí ela falou que às vezes Ela se sente desse jeito Isso Isso É legal O que ela falou Que é legal se sentir assim Aí ela falou do Do deadline Do deadline Da matéria Retreat Aham Mais uma vez Ela apagou Ela apagou Ela apagou Tinha uma imagem Que ela botou Essas letras Ela apagou Stories Pode ser alguma coisa Também da Da história Mas pode ter conexão É É o que tem muita gente Teorizando Que pode estar rolando Uma conexão Assim Será que está aqui? Enfim Gente Aqui ó YCFM Ali Ela falou Aqui ó Pra toda galera Que é fã de The Way A gente ama vocês A gente vê vocês E a gente promete Que de alguma forma De alguma maneira A gente vai tentar Continuar encontrando um jeito De contar essa história Exato E aí eu te pergunto Será que Darby É a Prady Da Do nosso tempo É Nossa Cara Que maneiro Fica aí Fica aí o questionamento Anjos Fica aí o questionamento Comenta aí O que você achou Desse lançamento A gente está muito empolgado A gente é muito fã Da Brit Do Zau A gente fez Em 2017 Uma maratona Dos filmes deles É mega difícil De encontrar Tem tipo Ou pra baixar Na internet Ou no Youtube Porque enfim São filmes bem cults Assim que geralmente Não vai pros streamings Que são mainstream Tudo mais Então eu queria muito Propor pra vocês Pra gente fazer De novo essa maratona Tem né Quatro anos Que a gente assistiu Esses filmes A nossa live Desses filmes Deve estar tipo Toda cagada Que na época A gente tinha internet Pior do que a gente tem hoje Mas eu acho que valeria Sabe Pra galera conhecer Pra popularizar Pelo menos entre nós Aqui As conversas Sobre os conteúdos Da Brit E do Zau Que a gente é muito apaixonado Os conteúdos deles São incríveis As histórias São fenomenais As mensagens São incríveis E eu já estou muito animada Para a Retreat Me conta se você está também Obrigada por ter assistido O vídeo até o final E é isso Save the way Pra sempre Pra sempre Beijos E até a próxima Tchau 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 Tchau